19º Batalhão da Polícia Militar da Cidade de Pedreiras, nós vamos conversar com o Tenente Davi, ele que vai nos informar a respeito das ocorrências das últimas 24 horas. E deixar você, cidadão, que está aí nesse momento almoçando, bem informado a respeito do que tem acontecido em relação à criminalidade e outras situações também. Bom, tivemos forças de aparelhos celulares, indivíduos em motocicletas. Tivemos também a recuperação de uma moto no sábado. A moto tinha sido abandonada pelo seu proprietário, me parece que na quinta-feira. Ele estava alcoolizado, aí foi para casa, deixou a moto e quando voltou no outro dia não encontrou mais a mesma. Aí na tarde de sábado ela foi localizada ali naquela Vila Socorro, em Trisdela do Vale. Armas de fogo também tiradas de circulação durante o fim de semana? Positivo, foi apreendida uma arma de fogo lá na cidade de Lago da Pedra, lá com o indivíduo. Tenente Davi, a respeito de um sujeito que foi alvejado, encontra-se no hospital de Trisdela do Vale, o que o senhor tem a dizer a respeito? Bom, fomos informados por volta das 12h30 da manhã de hoje que um indivíduo, aparentando ser menor de idade, tinha sido alvejado com arma tipo espingarda, né? Foi levado até o hospital para os devidos cuidados, né? O senhor sabe informar se foi tentativa de assalto ou se foi alguma rixa entre ele e o portador dessa arma de fogo? Aí ninguém sabe, porque ele não falou coisa com coisa, né? A princípio disse que teria sido alvejado próximo à pizzaria ali em Beira Rio, mas aí fomos até o local, não foi constatado nada, né? Não se sabe se foi roubo, se foi acerto de conta. Certo que é muito suspeito, né? Uma pessoa menor de idade está por volta de duas e meia da manhã perambulando pelas ruas, né? Tenente, mais uma vez, uma pessoa conduzida por desacatar um policial militar. Onde e como foi essa ocorrência? Bom, esse fato se decorreu na cidade de Lima Campos, né? Em dado momento lá, houve uma discussão e o elemento acabou desacatando a guarnição lá de Lima Campos. Foi trazido para cá e apresentado ao ADP. Tenente Davi, alguma outra ocorrência deste final de semana? É somente furto a celulares, né? Dois indivíduos numa motocicleta pop, né? Um indivíduo vestido numa camisa do Toro Lama, né? E outro indivíduo numa camiseta verde. O cara é moreno, alto, de olho verde também, né? Foi furtado, foi tomado de assalto. Um aparelho J5 e um aparelho K10, LG K10. Vale ressaltar que essa época do ano, é bom as pessoas andarem com um pouco de cuidado, já que está chegando Natal, Ano Novo, e esses elementos procuram, como é que se diz, ganhar dinheiro fácil, até para gastar durante o final de ano? Exatamente. Nesse caso aqui da Vila das Palmeiras, próximo à Vila das Palmeiras, segundo o próprio marido da vítima, disse que a vítima estava desatenta. Uma na calçada de casa e a outra na antessala da casa. Nem observou que a companheira estaria sendo assaltada. Quando percebeu, o elemento já se encontrava dentro da residência.